Os homens foram detidos em flagrante na noite da última quinta-feira na área central de Campos, furtando telhas de aço do novo shopping popular Michel Haddad, que está em obras. Dez telhas estavam em poder dos suspeitos. De acordo com a polícia militar, uma guarnição que estava em patrulhamento foi informada sobre dois homens que furtavam as telhas de aço galvanizado da obra, onde será o novo shopping popular e que as telhas estavam sendo transportadas em um veículo de cor cinza. Os militares foram até o local e flagraram a ação dos homens. Segundo um dos suspeitos, as telhas seriam entregues a um terceiro envolvido, que não foi localizado. Os homens foram encaminhados à delegacia de polícia do centro, onde o caso foi registrado. Todos foram autuados por furto e permanecem presos.